Nem essa pobre menina, não sei mais o que fazer com ela, se falhar minha última esperança. Se a irmã quiser que eu desligue, eu pelo menos trocar a estação. Não, não, por favor. Do que mais você gosta? Sim, não. De nada. Quer dizer... Tem umas coisas que eu... Por exemplo... Eu tô me lembrando de um dia que eu ganhei muito dinheiro. Era dia santo. E eu gastei tudo. Até o último tostão. Andando de táxi o dia inteiro. Desse eu gostei. Foi lindo. E não se lembra de mais nada? Que eu tenha gostado muito? Nada. Quer dizer, eu tenho uma coisa, mas... Isso não adianta perguntar porque eu... Eu não vou contar. Eu tenho vergonha. É coisa que ninguém dá valor. De qualquer modo, essas pequenas coisas de que a gente gosta... Estão dentro da vida da gente. Você devia gostar da vida. E, naturalmente, de quem dá a vida a gente. Em outras palavras, você devia agradecer a Deus. Naquele dia do táxi eu vim até aqui. Tem um lugar bonito. Tem... Tem um rio lá embaixo que... Que vocês precisavam ver. Rio? Então, vamos aproveitar pra molhar a carga e a carcaça. Deve ter tido algum motivo. Da primeira vez ou da segunda eu... Eu acho que me lembro. Por que que foi? Eu acho que foi porque morreu o meu Curió. Curió é um passarinho muito bonito. Eu mesmo tive um uma vez, é um amigo espetacular, mas isso não é razão para você. Não, mas teve uma vez que eu tive uma dança muito feia. E o meu cabelo, esse é um cabelo super frio, bonito. Eu gostava dele, ele quer o todo. Aí eu fui lá para a estrada. O resto você já sabe como é que foi. Deve de ter sido muito bonito, um cabelo até aqui, comprido, macio, gostoso que nem esse. Está vendo como é que é, irmã? Meu sócio é muito bom na hora das ideias. Que na hora do pega pra... Quer dizer, na hora de dar duro no trabalho é comigo mesmo. Onde é que ele anda agora? Disse que foi tirar a graxa das mãos. Quer que vá chamar? Me faz esse favor, irmã. Na verdade, eu acho que a princesa Isabel esqueceu de libertar muito o branco. Não, não, não. 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 Oh, men, tão se refrescando. Oh, oh, senhor, Pedro! Não vou acabar com essa pouca vergonha aí. Vão tratar da vida, senhor! É, vida, vida. Todo mundo fala em vida, mas ninguém sabe o que é. Eu sei. Se eu tô nessa, é porque eu quero. E porque eu sei que patrão, patrão eu quero ver, mas é bem longe de mim. O mais longe possível. Pode ser que me tirem daqui. Eu não vou me tirar antes de eu dar um belo de mergulho agora. Como é, Pedro? Vou acabar com essa palhaçada. Será que já deu certo, hein? Não sei. Tô ficando preocupada. É, pelo tempo que tão lá, se era pra brigar, já brigaram. Se era pra xingar, já xingaram. Se era pra chorar, já choraram. Eu acho bom dar uma olhada, Pedro. É isso mesmo. Vamos até lá? Acaba. Já. Não sei. Existe. Vai lá. Para com isso, Gotinha. O que é que você torrona, menina? Você, Iaiá, ajuda a botar isso aqui, Andra? Que coisa que vocês fizeram com as minhas coisas. Se vocês vieram, vocês... Guarda o estudo aqui, menina. Vamos lá para fora, Gotinha. Para fora, leva, leva, tem visita aí. Não quero barulho, hein? A tia já vem aí, a senhora. A senhora espera um pouco. Eu estava aqui acostumando com a criançada. Cada vez que eu venho tem mais, sabe? Mas... Senta aqui, irmã, por favor. Ô, Pedro, puxa uma cadeira aí. Não, não faça o luxo, não. Olha a tia aí. Essa aqui é a tia. Berta, tia. Deus que te acompanhe, filha. O tio ficou lá na roça. Eu não sabia que tinha visita. Ô, Gotinha, vai chamar o tio aí. Não, 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 tia. Filha, não. É a irmã que veio falar com a senhora. É particular. Eu acho melhor vocês ficarem sozinhos. É, eu queria tomar um pouco d'água. Onde é que fica a tarde aí? Lá no poço é água, mas fresca. Eu te levo lá. A senhora me desculpe, irmã, mas aqui tudo é motivo pra festa. Mas a festa maior é quando vem lequinha mesmo. Porque a irmã quer me deixar aqui, não é? É. A ideia é essa. Então... É, então... Aquele seu cabelo que eu nunca vi, que bateu na tua cintura, não faz falta nenhuma, não, viu? Você tá muito bem assim. Viu? Que bom. Então eu não começo a me preocupar com isso, né? Não, Dequinha, eu não sofro do juízo, não, dona. A mãe, a minha irmã, Deocleciana, por muito tempo eu também pensava que sofria. E o quê que ela tinha? O mesmo modo de pensar da Dequinha, por dentro. Por fora, não, que ela até lembrava mais o meu finado pai. Mas o resto era igual, o mesmo gênio, a mesma vida. A mesma vida da Dequinha? É, a mesma vida. Eu lembro que no começo o pai não gostou muito, não. O quê que a gente vai fazer? Quem manda as coisas é Deus. E logo ela tava vivendo que nem a Dequinha. Cada vez que vinha numa festa, até que... que se atirou embaixo do caminhão. Quem? A mãe da Dequinha? É, foi assim que ela se foi. Depois a gente ficou sabendo o porquê. Tudo ia bem até que ela emprenhava. Aí parece que o diabo pegava nela e parecia que não queria que a criança vingasse, torrava e lá ia ela pra estrada. A primeira vez foi de raspão e veio a Dequinha. Na segunda ela se foi, deixando a Dequinha aí, igualzinho que nem ela. Então a senhora acha que era por isso? Ela não queria que filho nenhum nascesse. Que Deus me perdoe, mas no meu entender eu acho que era isso mesmo. É, menina. Não desanima, não. Só te digo uma coisa, quem não tem mais nada na vida ainda tem uma coisa, a luta. Ahn? Tá espiando de novo aí? Mais irmã? Por parte da tia, que nem as outras. Essas aí são as mais velhas, elas vieram da roça também. O que elas tão querendo? Fala, Giswina, o moço não morde não. Fala, senhora, o que vocês querem? A gente queria pedir se o moço levava nós pra cidade também. Giswina, mas eu quero ir pra levar a sua vida, Dequinha. É, sim. A gente gostava muito de ir. Eles vão voltar sozinhos. Fazia tempo que eu não vinha aqui, não é? Que eu não via a tia, vocês. Depois, quando eu for, quem sabe. Eu fui ver o retrato da sua mãe. Igualzinho a você em tudo. Olha lá o tio, quer que eu chamei ele, irmã? Não, não é preciso. Deixa ele lá. Ele vai ter bastante tempo pra conversar com Bequinha depois. Eu acho melhor a gente ir embora, não é, Pedro? É. Cacuã! 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 A CIDADE NO BRASIL EPTV, Barretos Canal 10. Assista agora a Dieta. Vale a pena ver de novo. Eu conheço todos os sotaques, desse povo todas as paisagens, dessa terra todas as cidades, das mulheres todas as vontades. Eu conheço as minhas liberdades, pois a vida não me cobra o frete.